Por acaso você tem o sonho de se tornar um Pro Player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dream Team.gg A única plataforma que irá te ajudar a achar um time ideal, disputar campeonatos e ganhar dinheiro em premiações No Dream Team.gg, além de achar as suas estatísticas individuais no CSGO Você é guiado da melhor forma possível para se tornar um de um Pro Player Não perca tempo, entre agora e faça o seu cadastro Dream Team.gg, o primeiro link da descrição Se você deseja comprar skins do CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHORRO1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Mais um vídeo da nossa série O Sonho do Global E finalmente, o Pãos para Águia Sim, o Pãos para Águia E esse vídeo é basicamente uma junção dos melhores momentos das 3 últimas partidas que eu joguei Antes de um par de patente Eu acho que vocês vão gostar bastante desse tipo de vídeo Então eu conto de verdade com o like de vocês Porque vale lembrar que todos os vídeos aqui do canal Que batem a meta de 5 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio de uma linda USP Cyrix Então explode o like aí, hein pessoal E para participar do sorteio É só comentar aqui no vídeo Sonho do Global Exploda aí os comentários de Sonho do Global Porque assim que esse vídeo bater a meta de 5 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório E o comentário fixado vai levar uma linda USP Cyrix pra casa Agora, se você quer um sorteio muito mais insano Um sorteio de uma skin muito mais cara Corra agora até o meu Instagram Porque tá rolando um super sorteio no feed De uma K47 Neon Rider Field Tested Pra muitos, essa é a K47 mais bonita do jogo E para participar do sorteio lá no Instagram É só me seguir, dar like no post E marcar dois amigos nos comentários O resultado do sorteio sai em 30 dias E que vença o mais sortudo, sei lá E caso alguns de vocês prefiram aquele tipo de gameplay full Sem cortar nenhum round Mostrando tudo o que aconteceu na partida Fiquem tranquilos que aquele estilo não vai acabar Eu só ficarei revezando entre um estilo e outro Porque assim eu consigo agradar todos os públicos E outra coisa, se você for novo aqui no canal Eu peço que, por favor, você se inscreva E caso tenha gostado do conteúdo Ative o sininho Porque eu posto vídeo de CSGO todos os dias Há 19 horas Então, mano, quem tá chegando aqui agora Dá uma força Quero muito chegar a 200 mil inscritos até o fim do ano Eu tenho certeza que eu consigo ultrapassar essa meta Mas para isso, eu preciso demais Do apoio de cada um de vocês E ó, fiquem ligados Que em breve eu estarei trazendo muitas novidades Séries novas Um equipamento novo aí no meu setup Que vai mudar muita coisa aqui no canal Então assim Cachorro 1337 promete Fiquem ligados Tem muita coisa boa vindo por aí Sem mais enrolação agora, galera Fiquem com os highlights Humo Wai I got a hope, I got a hope Bebezinha rush I got a cold I'm the sun the one I'm the moon Who do you think you are? what the hell Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? 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 Bora time, bora ganhar! Tem pra lá Onde? Onde, onde? Palácio, palácio E aí? 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 Opa, tô aqui não! Boa Já era Chama lá, chama lá Chama no águia E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Mais uma vez quero lembrar vocês que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias Às 19h, então se inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias nesse horário por conta própria Porque não é sempre que o YouTube divulga meus vídeos Não se esqueça também de passar lá no meu Instagram Porque tá rolando o sorteio de uma K47 Neon Rider, então me siga Dê o like no post, marca dois amigos nos comentários Porque aí você participa do sorteio, demorou? E aí eu pretendo a cada mês fazer um sorteio diferente Vai depender muito do feedback Desse sorteio aqui, beleza? E digam nos comentários também pessoal, alguns youtubers Que vocês gostariam que eu trouxesse uma gameplay aqui no canal Eu trago bastante com o login, como vocês já sabem Mas eu posso também estar trazendo com o CSR Posso estar convidando o BRD O Jabota, que inclusive postou um vídeo comigo esses dias lá no canal dele Nossa, que bugado tá aqui mano Enfim, digam nos comentários tudo o que vocês gostariam de ver aqui no canal Tudo o que seja cadastrado a CSGO, é claro Porque agora o canal voltou com tudo Não paro mais E a nossa meta é 200 mil inscritos até o fim do ano E é isso aí mano, espero que vocês tenham gostado Eu e o Rion vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!